ó, o Claudinho tirando uma na frente lá ó, tem um peduca aqui também ó, é isso aí ó, aí João ó, vem na sua cela, não é a cela do João? Não, é isso aqui do João não, o João vai para lá, ai não acredito, o Vinícius tá ali ó, tirou o tripre? É isso aí mesmo? Você está doido É isso aí Olha lá Olha isso aí Showzaça aí galera Está top Ele estava ali filmando o pessoal do Pacu Saiu umas patingas bonitas Ele achou que Ele está de brincadeira Ele achou que só estava enroscado Não, dá uma olhada o que aconteceu Ele achou que estava puxando Não, isso está de brincadeira Ele falou assim Eu vi Não, eu vi isso É isso aí galera O Celino já coou E o sobrinho aqui Ele deixou a vaga para frente achando que estava enroscada A linha do Celino na dele Dá uma olhada para você ver Essa foi incrível É isso aí Mais um dublezão Não, dá uma olhada Está top Está top aqui galera O pessoalzinho está aqui no 180 É isso aí Bora para cá Está top Só dá o Celino Aí Rafa Olha quem está aqui Sobrinho Bora Chama o Jão Ó Boquinha Ó isso aí Ó Chama o Jão Cadê o Jão? Ó Jão Vamos pescar Está moendo Fala para ele que ele não serve Ele não vem se levar para você? Abandona o serviço Aí vem para cá Aí Jão Vem para cá Equipe Franks Tchau 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 Tchau